Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, resolvendo uma conta de divisão. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Eu tenho aqui a seguinte conta, o número 508 dividido por 120. O primeiro valor que aparece aqui, no caso o 508, é o número que você quer dividir, a gente chama ele de dividendo. O 508 vai ficar ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o 120. Para fazer a divisão, você tem que pegar esse 120 e multiplicar ele por algum valor que dê 508. Ou se não for possível que dê 508, que seja o valor que chegue mais próximo possível de 508, mas que dê um resultado menor do que 508. Bom, eu vou pegar o 120 e vou multiplicar por algum valor para tentar chegar em 508. Por exemplo, se eu pegasse 120 e multiplicasse ele por 4, por que eu estou fazendo por 4? Porque aqui, se você tivesse 100 vezes 4, daria uns 400. Só que eu tenho 20. Então, eu vou chegar bem próximo de 500. Talvez eu não chegue no valor de 500. Depois eu tento por 5, eu só estou jogando algum valor mesmo para a gente tentar encontrar o 508. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 1 é igual a 4. Deu 480. Já está bem próximo do 508. Aí, você pode fazer o teste, pegar 120 e testar por 5, para ver se chegar mais perto. No caso, vai passar, mas vamos testar. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 vai dar 10. Agora, 5 vezes 1 é 5, mais 1 que veio aqui para cima vai dar 6. Deu 600. Então, desses valores aqui, o que chega mais próximo de 508 e que é menor do que ele é o 480 que está aqui. Então, a gente vai pegar o 120, multiplicar ele por 4. O resultado 480, a gente vai deixar embaixo do 508. Vamos fazer uma subtração. 8 menos 0 vai ser igual a 8. 0 menos 8 não dá, pede emprestado uma unidade para o vizinho, fica só com 4. 10 menos 8 é 2. 4 menos 4, 0. 28 é menor do que 120. Neste caso, não dá para a gente dividir. O que a gente faz é adicionar um zero aqui e colocar uma vírgula no quociente que compensa não só a adição desse zero do resto, mas de qualquer outro um zero que eu precise adicionar no resto daqui em diante. Então, se eu precisar aumentar o resto para fazer com que a divisão continue, um zero apenas você pode ir colocando que essa vírgula aqui vai estar compensando. Ah, mas se eu precisar de dois zeros? Aí, um deles a vírgula compensa e o outro você vai adicionar um zero a mais, tá? Nesse caso aqui, só um zero foi o suficiente, porque 280 já é maior que 120. Agora, o que você vai fazer é o seguinte, vai dividir 280 por 120, ou seja, você vai pensar assim, ó. 120 vezes que número dá 280? Ou chega mais próximo possível de 280? A gente vai fazer um teste aqui também. Vou pegar o 120 e vou multiplicar por 2. Vamos ver quanto é que dá. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 1 é 2. Deu 240. É o mais próximo que dá para a gente chegar. Eu nem preciso testar com 3, porque é óbvio que vai passar de 300, né? Então, eu vou pegar 120 e multiplicar por 2, o que vai dar 240. Aqui a gente vai fazer a subtração entre esses valores. 0 menos 0 é 0, 8 menos 4 é 4 e 2 menos 2 é 0. 40 é menor que 120. Não daria mais para dividir. O que a gente faz? Adiciona um 0 aqui no resto, que é compensado por essa vírgula. Ou seja, não precisa fazer nada aqui em cima, tá? E aqui você vai fazer o seguinte, 120 vezes qual valor vai dar 400? Ou chega mais próximo possível de 400, só que dá um valor menor do que... 120 vezes 4, deu 480, tá maior. Vezes 5 nem vai ser, né? Vezes 2 dá 240, eu acho que vezes 3 vai chegar mais perto, ó. 120 vezes 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3, ó. 360. Então, você vai pegar o 120 e multiplicar por 3, o que vai dar 360. E vamos agora fazer uma subtração. A pontinha de menos aqui. 0 menos 0 é 0. Aqui pede emprestado, né? Fica 10 menos 6 é 4, 3 menos 3 é 0. Opa! Deu 40 de novo, igual estava aqui em cima. Aí eu adicionaria um 0 aqui, depois terei que colocar outro 3 aqui. Essa conta não vai ficar infinita, tá? Você vai estar sempre adicionando um 0, um 3. Um 0, um 3. Então, aqui vai ficar 4,23. E esse 3 aqui, ó, vou colocar um tracinho aqui em cima, quer dizer que ele repete infinitamente, tá? Então, 4,23 é o nosso resultado, mas é uma dízima periódica que a gente chegou aqui, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou deixar um outro exercício para vocês praticarem um pouco a divisão. O número 623 dividido por 7. Se possível, pause essa videoaula e resolva essa conta aqui. E depois coloque nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou. Na nossa próxima aula de divisão aqui do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa conta juntamente com você. Então, vou te aguardar na nossa próxima aula. Desejo bons estudos para você. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!